Joga fora então, se não é seu Se quer pergunta pro seu coração Não tenta me esconder Me diz que é pra valer Me faz acreditar Que foi em vão Nas noites mal dormidas Que eu sei Nas minhas orações Te abençoei Às vezes que sorri pra não chorar Vendo tanta indiferença em seu olhar Se você não me quer mais Me diz agora Joga fora todo amor que eu te dei Às vezes que chorando eu te olhei E te pedi pra não ir embora Joga o meu sorriso no chão Meu olhar com tanta emoção Sem ter piedade Joga fora Joga fora se você não quer mais Me fala se você for capaz Se tiver que ser que seja agora Desolhando em meu olhar Sem ter medo Sem chorar Se tiver coragem Se tiver coragem Joga fora Alô Júlio Alô Michel Alô Rafinha Simbora sim É animal É tão voraz Essa paixão E é vendaval Me tira a paz Faz confusão Faz confusão Chega da medo Sabe o segredo Do meu coração É sempre assim Sem avisar Me surpreende Demais pra mim Quando sei lá Chega e me rende Me devora Depois some É inevitável Te amar assim Quantas vezes Chego não mais lá no fim É inevitável O poder da paixão Te tento esquecer Lá dentro o coração Fica surdo Fica surdo Fica mudo Fica cego É inevitável Te amar assim Quantas vezes Chego não mais lá no fim Sempre me entrego É inevitável O poder da paixão Se tento esquecer Lá dentro o coração Fica surdo Fica surdo Fica mudo Fica cego Vamos fazer mais um apaixonado Gabriel Essa aqui faz pessoalmente O pessoal do Galo Best Que gosta do Bruno Marrone Esses são apaixonados Mais da conta Lá só tem cachaceiro Rapaz Que eu tô sabendo Puxa uma boa pra eles Então Deixa Eu pelo menos Fala de nós Por um minuto Ouvir tua voz Nem precisa me perdoar Sabe Já não consigo entender Se quem me amou pra valer Diz que agora tanto faz E já não me quer mais E diz que nunca 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 Vai Vai me ligar Na hora que a saudade E a vontade apertar Na busca incessante De outro amor encontrar Tentando achar a saída E quero esquecer Como se fosse fácil Apagar tudo assim Matando nossa história A metade de mim Vai me ligar Na hora que a saudade E a vontade apertar Na busca incessante De outro amor encontrar Tentando achar a saída E quero esquecer Como se fosse fácil Apagar tudo assim Matando nossa história A metade de mim Oh, deixa Oh, deixa 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 A metade de mim Oh, deixa ..... Obrigado.